Como é que você vê essa coisa do relacionamento aberto? Porque tem muita gente hoje... É porque a internet também expôs muita coisa, né? O relacionamento aberto. Cresce a cada dia? Como é que está isso aí? Ou o pessoal está mais tranquilo para falar? As pessoas estão tendo acesso a mais informações do que elas tinham antigamente. E uma cabeça diferente é uma geração diferente. Você vai conversar com esses meninos hoje em dia. Eles realmente têm um pensamento muito diferente do pensamento que a gente tinha. E relacionamento aberto, as pessoas precisam entender que é um tipo de relacionamento e que também tem as suas regras. Então tem que ver qual é o tipo de relacionamento aberto. Não é bagunçado o bagulho. Não, é bagunçado sim. Não, depende do acordo. Mas aberto é bagunçado. Não, depende aí. Abriu já era, rapaz. Já entendemos que carioclo é monogâmico. Eu sou monogâmico. Mas eu também. Chegar atrás de você um brother e falar Eboleta, você... Não, comigo não, tá louco. Então pronto. Eu não sou dessa geração moderna. Eu sou velho. Eu sou velho também. Eu sou monogâmico. Eu não gosto dessas coisas. A gente só precisa entender. Mas também quem gostar, que goste. Não é porque você aceita ou você respeita que você vai querer dentro do seu relacionamento. Perfeito. Eu respeito todos os tipos de relações. Todos e absolutamente todos. Sim, cada um. Sim, sim. Como quer, né? Eu também. Mas não vou querer pra mim. Mas não. Exatamente. O que a gente não pode ter é faltar com respeito. E o fato de eu não querer pra mim, as pessoas também têm que me respeitar. Exato. Exato. Pra você ter uma ideia, eu fiz recentemente a celebração de um trisal de amigos meus. Eles são um trisal. Era um casal de amigos. E aí eles estavam comemorando 15 anos de casados. De união. E no comecinho, antes da pandemia, a menina, a minha amiga, e ela é minha amiga, então eu conheço a história. E eu posso falar porque ela me autoriza. Então era ela e o marido. E aí ela é bissexual. Perfeito. Então de vez em quando eles saiam, faziam uns menagens. Rolava um lesco-lesco. Exato. Só que ela falou assim, não, eu não quero mais um relacionamento assim. Eu quero alguém que venha compartilhar a nossa casa. Alguém que more com a gente. Alguém que eu quero amar uma outra pessoa. Eu quero gostar de uma outra mulher. E aí ela foi, eles, o casal. Conversaram. Conversaram, acordaram, tudo mais. Conheceram uma outra menina. E estão aí juntos há dois anos. E recentemente aí eu fiz uma... Tem o nome da cama? É o King Size? Queen Size? É o que? Super King. Trisize? O que é? É a Super King. Super King, Super King. É a Super King. Pô, é um trisal, cara. É um trisal. E eles dormem todos juntos na mesma cama, realmente. É, ué. Cada um, cada um, né? E é o relacionamento desse. E assim, é entre eles três. Cada um, cada um. E aí todo mundo fala, ah, é orgia, é putaria. Não, não é nada disso. Os caras não falam que o Catra... Quantas mulheres o Catra tinha? Ah, mas o Catra era uma outra vibe. Tudo bem, mas o Catra tinha 20 mulheres. É, eu conheço... O Catra é maravilhoso. O Catra é maravilhoso. Não, ele vive na casa de trisal também. Ah, pronto, dentro de casa. Então, se é o acordo dos três, está tudo bem. É que o negócio que a turma fala, ah, entre quatro paredes vale tudo? Vale desde que conversado. É isso. O que é que vale? Tudo aquilo que for pré-determinado entre as pessoas que estão lá dentro e que não vai agredir nem ofender ninguém. Exatamente. Entendeu? Então, não é isso. Não ofendeu a segundos e terceiros. Perfeito. Amigo, ninguém tem nada a ver com isso. Não é que a porta do seu quarto e vai embora. Exato, eu também acho isso. Boa.